Riquel Gustavo Riquel Gustavo Riquel Gustavo Fala rapaziada, começando mais uma fase aqui, esse aqui é o triciclo do Fábio e eu estou fazendo aqui colocando o câmbio de marcha do lado direito, o câmbio de marcha desse triciclo ele era em cima aqui no meio na frente do banco então o banco foi reposicionado mais para frente para ele ganhar um espaço atrás e ele optou por botar o câmbio do lado direito então eu já fiz aqui uma estrutura aqui para o câmbio já fiz aqui o varão eu já encortei o varão já botei aqui dentro um tubo para que ele fique centralizado aqui um tubo para o varão aqui do câmbio rotacionar então o que eu vou fazer aqui agora eu vou botar a alavanca no local tá a alavanca está no local eu vou posicionar ele aqui e vou soldar vou soldar aqui e vou prender o câmbio e depois do câmbio aqui pronto eu vou prender esse tubo aqui né vamos dizer que seja a bucha onde vai fazer o giro e centralizar então esse tubinho aqui que eu botei aqui eu vou soldar ele vou fixar ele aqui para que a vareta do câmbio ela trabalha sempre reto soldei aqui e está pronto né como eu falei para vocês não é muito difícil o que que eu fiz também aqui que é legal aqui eu vou dar a volta ali que é legal vocês virem também que eu tive que reposicionar a varieta do câmbio aqui que eu cortei na verdade ela era grande né grande que era de fusca era grandona então que que eu fiz eu cortei ela rotacionei aqui para o cachimbo ficar para o lado que eu quero quando eu acertei o cachimbo aqui no lugar eu marquei aqui coloquei um outro tubo aqui por cima e uni as duas partes para me deixar ele virado para o lado direito se fosse para cima eu colocaria ele para cima se fosse para lá eu rotacionaria para ele para lá e depois soldaria aqui para poder funcionar então agora é só fixar aqui e depois fixar aqui e está pronto é isso aí vamos soldar e ver se funciona e vai ser não tem onde tem não tem onde tem não tem onde tem e vamos snapshot então pronto vamos szer題 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E olha o tamanho do meu. Aí eu tirei o meu do triciclo ali e botei aqui. Olha a diferença do tamanho desse copo aqui para esse copo aqui. Então, alguma coisa está errada. Essa alavanca não é desse copinho aqui. E, cara, perdi. Já está de noite. Perdi mó tempo tentando regular esse câmbio aqui. Aí fui lá vendo o meu. Tive que botar o meu do lado de cá. Então, o câmbio aqui, ó. Já está funcionando, tá? Já está engatando as marchas. A ré. Eita. Faz o câmbio correto. E ré. Está tudo engatando. Agora eu vou mostrar para vocês como é que ficou aqui embaixo. Deixa eu tirar o banco aqui. Eu coloquei o banco para poder fazer o teste aqui da passada de marcha. Teve um amigo aí que perguntou como que era feito. E não dá para fazer o passo a passo porque a Raquel está trabalhando ali na frente. E a gente não consegue. Se eu ficar esperando ela terminar o que ela está fazendo para mim filmar. Acaba que o trabalho não rende. Então, aqui, ó. Rapaziada. Filma daqui de cima aqui para mim, Raquel. Aqui. Como eu mostrei para vocês, está vendo? Aqui é aquele pedaço de tubo. Aonde ele trabalha aqui dentro, ó. Para ele não sair do centro. Eu, primeiro, eu achei a posição aqui. Soldei esse suporte. Aonde vai pegar a alavanca. E depois, eu engatei a marcha ali. Engatei a marcha aqui. Uma primeira. Deixei alinhado. E soldei. Fixando esse tubo aqui. Que é o que deixa o varão reto. Então, aqui. Ó. Ele faz o trabalho. Tá? Ali dentro, ó. E aqui, ele gira. Sem sair do eixo. Então, o câmbio ficou bom. Está engatando as marchas certinho. Engatando o ré. Engatando tudo. E é isso aí, rapaziada. Vou dar um close aqui para eles entenderem. Tá? Que eu soldei aqui. Soldei em cima. E fiz ali a estrutura. Coloquei a alavanca. Parafusei a alavanca aqui. Vim com o varão do câmbio. Conectei. Achei a posição. Para deixar ele centralizado. Quando ele estiver em neutro. Né? Está em neutro. Ele pegar. Ficar retinho. Aí sim. Aí eu soldei lá. Soldei aqui. Depois. Eu encostei o cachimbo aqui do varão. Do câmbio. Encostei ele lá. Achei a posição aqui. Soldei. Então, isso aí, rapaziada. Não dá para fazer um passo a passo. Porque senão fica muito demorado. Mas foi aí. O dia de hoje. Foi o dia todo aí. Colocando esse câmbio. Que tomei uma coça. Por causa daquela alavanca de marcha ali. Que eu. Acredito que o copo. Vocês vão botar assim. De uma alavanca de combi. E. A manopla ali com. Vamos botar assim. Com a alavanca do câmbio. É de fusca. Então. Eu tomei uma coça. Até descobri que era diferente. Só descobri na hora que eu fui lá. E comparei com o meu. Beleza, rapaziada. É aquele negócio, né. Devagar e sempre. Não tem muita coisa para mostrar. Mas. Espero que vocês tenham entendido. E conseguiu fazer no terceiro de vocês aí. Valeu. Ah. E eu to aqui, ó. Mistério. Hoje. O mecânico veio aí. Já tá com as pinças de freio. Já acabou de montar ali praticamente. Agora. Eu vou pintar. Né. Vou pintar aqui. Pô, rapaziada. Desculpa. Minha memória. Eu tô cansado. Eu já tô esquecendo de tudo que eu quero falar. Entendeu? Vou pintar aqui de preto. Depois disso eu boto. A coifa ali do câmbio. Vermelha da emp. E boto ela aí pra funcionar. Já tá aí com o carburador 2E no local. Como eu falei pra vocês também. Que eu não ia usar o carburador de fusca. Então eu comprei um carburador 2E. Tá tudo zerado também. Carburador novo. A mufla já tá no lugar. E vamos testar. Tá? Prontinho. Tudo no esquema. E é isso aí, rapaziada. Vamos ver se no final de semana. Eu consigo pintar o mistério aí. Ou amanhã é quinta. É. Vou trabalhar no mistério aí sexta, sábado e domingo. Porque esse triciclo aqui. Eu vou tá terminando ele amanhã. Eu vou fazer novos pedais ali. De embreagem e freio. E tá pronto aí. Ah não. Porque também quer um acelerador no pé. Vou ver se amanhã também. Eu consigo fazer um acelerador no pé aí. Pra liberar esse tricífio. E ele leva de volta pra lá. Valeu, rapaziada. Um abraço aí. Bom top. E aí E aí Obrigado.